Ai que dia lindo, eu amo ser rica, olha só esse iate maravilhoso, eu adoro, aqui tomando uma marquinha no meu pumbum, eu adoro marquinha, fica tão bonito, ai adoro Ai que iate maravilhoso, homem aranha Olha só a esperança Isso, ela já cita ali Ela é muito rápida ai ai galera eu sou a dona desse iate Voces vão ter que estar entendendo porque eu comando tudo e todos Todas Todas, tá? Tô me entendendo? Todas Não, não, não Se esconde, filho, se esconde Eu vou pegar vocês assim que eu parar de dançar Ela tá travada dançando ali, filho Olha lá Alequina Alequina Ei, me soltem Esconde, esconde, esconde Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Estou me entusiasmando Vocês querem desaciar a Alequina Ai, me soltem peixinha Filho, eu vou te salvar, filho, eu vou te salvar Corre pra praia, filho, corre pra praia Eu vou acabar com o seu filho, seu peixinha Corre pra praia, filho, se salve Minha aranha Vem aqui, me dá um peixinho Minha aranha Sai, assombração, sai Vou pegar vocês Filho, cadê você, filho? Papai, eu tomo água com você Deixa eu levantar Eu tô seguindo os barcos, filho Aqui, eu tô aqui em cima Aonde você tá, filho? Aonde? Ai, cadê você? Ah, bebezinho, vi você Homem-me aranha Eu vou pegar o seu filho Salve meu filho já, sua mocréia Nunca Ai, papai, eu estou longe Eu já sei Vem, filho, vem, que eu tô aqui, filho Eu tô aqui, ó Ah, eu já sei Vamos, vamos pulando pelos barcos Que a gente vai chegar até a praia Ai, ai, ai Fugiu, cadê a Lopes Goia, papai? Eu sei, lá ficou muda Vai, 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 vai Vem, filho, vem, filho Eu tô aqui, papai Deixa eu subir Ela parece que tá deslinda, papai Eu tô aqui, deixa eu entrar no seu barquinho Homem-me aranha Vai, 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 vai Ninguém fala que faz nada Papai, tá subindo Sai do barco, papai Vou esperar sim, vou esperar sim Vamos puxar ela com teia Joga a teia nela, papai Pra ela ir vir no F1 No teleporte Vai Eu vou pegar vocês Não, cai Olha a minha chegada É, uou É, papai Essa foi difícil Foi Caraca Mas finalmente a gente conseguiu Curir daquela maluca Sobe nesse negócio de cima Filho Ei, voltem aqui Voltem aqui Vocês acham que pode invadir o meu E acho que acabar com a minha vestinha Vocês acham que podem parar E começar a falar a hora que quiser Não Claro que posso É isso aqui, papai Nossa, aqui tem uma plataforma, filho Só tem uma plataforma Eu adoro plataforma Caraca, figas, figas, figas Figas, figas Uma corrida legal Pronto Olha Uma corrida Sim Pera, pera, pera Eu quero um caminho só pra mim Porque eu vou ganhar de vocês Já que eu tenho que estragar a minha vestinha Cuidado Tem três aí, ó Sim Quem perder Olha, quem perder Quem perder vai destruir a família do O Eu adoro essa ideia Você vai comigo, filho? Cara, eu vou com o McQueen Ah, eu vou numa imposta Vai naquele McQueen bom ali de dirigir, filho Vambora, então Três Dois Dois E vai Nossa Nossa Vocês não são vários para o Spider Vocês são lento Nós somos uma doce, papai Eu quero usar vocês Sai da minha frente, seus Eu estou no túnel Virar A Arlequina está no outro lado da estrada, filho Ai, deixa eu voltar Vambora 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 Chegamos Filho A Arlequina venceu Ela chegou primeiro Sim, papai Olha o que ela está falando com aqueles vilões lá em cima do prédio Ela está tendo uma reunião com os vilões Vamos ver o que ela está falando Sim, sim, sim O Homem-Aranha e aquele bebezinho inojento Eles acabaram com a minha festa no iate Eu quero me vingar deles Eu não digo muito que você me ajude, hein Que cheiro é esse? Se esconde, se esconde, se esconde Eu conheço esse cheiro Mas olha só vocês Vão fazer parte do meu plano Sim ou não? Sim Eu adorei Eu vou me vingar deles Ela não vai sair daqui não, será? Ah, vai, vai Papai É hora de acabar com o Silão, papai Você que sabe Eu não sei Vem, 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 vem Só que a gente tem que acabar de uma maneira silenciosa, filho Aqui, ó Ah, na sordina Falta até Vai Aí, pronto Caraca, papai Yeah Foi de ralo Uhul A vida é viva Agora acabou com esse maquinho do malo dela, papai Vão de ralo Vão de ralo Corre, papai Que ela vai ouvir a explosão Nossa Os capangas dela Ah, os capangas dela, papai Os capangas, os capangas Acabam com eles Olha assim no pico Não tá aqui, ó Ah, ela tá ali Corre, papai Ela vai ficar muito brava Ei, vocês Eu não vou acabar uma vez É um jogo Vai acabar o que? Vai acabar o que? É maluco aqui, ó Toma essa Ah, é atrás Não Vou lá no sapatinho Toma Não Vai, filho Vai, filho Vambora 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 O meu relâmpago do mal Foi destruído Pera Tem um novo pra mim Eu vou acabar com o Bebê-Aranha e o Homem-Aranha por tudo Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida Eu estou indo acabar com aqueles nojentos Yes, família feliz Graças a Deus Obrigado Eu te amo, meu amor Eu te amo, meus filhos Amado Ai, minha família Epa, o portão tá abrindo Ah, família Ah Alequina O que você fez? Eu acabei com a família de vocês Pra vocês nunca mais Vem com a família Alequina Estão me entendendo? Ah, que alegro no peito Tchau, sua família Sua família é o mojenta Tchau Eu não aguento embora Lâmpago pegou a gente Sim Ai, eu tô quebrado Gente, eu vim Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget Tchau Tchau